A União Europeia está novamente preocupada com as expulsões de ciganos em França. Dois anos depois da circular de Nicolas Sarkozy aos prefeitos com ordens de desmantelar os acampamentos, agora é o governo socialista de François Hollande, em particular o ministro do Interior, Manuel Valls, que está no centro das atenções. A vice-presidente da Comissão Europeia, Viviane Reding, voltou a pedir explicações a Paris. A polícia desmantelou vários acampamentos na última semana, incluindo um em Lille, onde viviam cerca de 200 ciganos originários da Roménia e da Bulgária. Embora sem assumir o ato como uma expulsão, o governo francês, então de direita, foi muito criticado pela onda de desmantelamentos de há dois anos, acompanhada pelo pagamento das chamadas ajudas ao regresso. François Hollande fez desta questão um tema de campanha ao atacar Sarkozy, mas Bruxelas teme que o novo governo esteja a seguir pelo mesmo caminho.